Se quiserem que eu tenha um misticismo, está bem, tenho. Sou místico, mas soco o corpo. A minha alma é simples e não pensa. O meu misticismo é não querer saber. É viver e não pensar nisso. Não sei o que é a natureza. Canto-a. Vivo no sino de um roteiro, numa casa caiada e sozinha. E essa é a minha definição.